Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 333 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos destrinchar para o UFC 276 do último sábado evento em que Scarlett Sennett fez a sua sexta defesa de cinturão Alex Poatan roubou a cena Sean O'Malley e Pedrinho um anticlimax Alexander Volkanovski disse que é o cara entre outros detalhes Sergipano foi bem também e vamos debater isso tudo aqui com o time caseiro começando por ele a cobra do deserto Lucas Carrano que está ansiosíssimo para a venda de produtos do sexto round hoje às 21h15 Carrano ou acaba essa venda ou acaba Renato e Carrano Bom dia querido Bom dia Renato, bom dia amigos do sexto round Cara, é aquele negócio né, vamos ver se a gente vai chegar vivo até o final é aquele atleta que corre a maratona inteira e aí quando entra no estádio o público aplaudindo ele desmaia bem na linha de chegada mas vamos ver, vamos ver, sem analogias catastróficas e coisas assim, pelo contrário, eu acho que agora é a hora que o pessoal estava tanto olha cara, vou te falar uma coisa, eu estou muito ansioso até pelo público sabe, a galera sempre pede muito tenho recebido mensagens no meu Instagram, meu Twitter então esses próximos dias agora são de atender o público mesmo e ver esse momento aí que a galera cobrou durante tantos anos se tornando realidade Carrano não minta, você está ansioso pelo seu bolso né, pelo nosso né, porque se não vender já é aquele negócio né provavelmente eu vou ter que lavar roupa pra fora Eu não quero criar prova contra mim mesmo porque agiotagem é crime no Brasil, Renato Então beleza, seguimos em frente, temos ele, o grande galã de Niterói que está sendo sua imagem de leve usada nessa venda também, que repito, começa hoje 9h15 da noite e não está recebendo um real, está muito puto né, aqui nos bastidores nos pressiona pra largarmos um caramigué mas eu vou seguindo, me esquivando né, ele manda mensagem, eu não respondo mas ele está aqui, André Azevedo, que também trabalhou no UFC 276 do sábado, como vai querido? Nossa amizade é o que mais, fala mais alto, por favor É, e por outro lado tem um lado bom né, pelo menos a minha vida não depende da venda dessas roupas, dessas camisas aí né, desses produtos né porque se der merda acabou, vocês vão pro buraco né, eu continuo vivo aqui comprando leite das crianças pelo menos tem esse lado bom né, não ganho mas também não perco né, malditos né bom dia pra essa galera boa de luta né, pela voz aqui, dá pra perceber que a gente está gravando mais cedo hoje que a noite não foi fácil, vocês um dia vão ter filhos, vocês vão saber o que é ter um bebê em casa que não dorme direito na madruga mas o importante é que pô, o UFC 276 desenrolou uma série de acontecimentos ó, na minha opinião, melhor impossível, foram os resultados, só o Pedrinho que se deu mal lá foi aquele anticlímax horrível né, o Sean O'Malley também, que foi esse resultado mas de resto cara, melhor impossível tá, desenrolar assim maravilhoso pra todo mundo que eu esperava assim das categorias André, assista ao vídeo da venda dos produtos às 9h15 da noite nessa segunda-feira porque eu faço um unboxing né, abro a caixa mostrando os produtos exatamente na caixa que será sua então tem muitas referências carinhosas a você nesse vídeo tá bom, eu vou assistir, prometo vamos lá pessoal, começando aqui com André Muniz, o ser de pano de Minas Gerais contra Uriah Hall meu querido André, quando vem um cara assim né, fora do ranking, vai subindo e é jovem, finaliza o jacaré e finaliza outro, armlock em todo mundo e você dá um top 10 de mais idade pra ele é aquele negócio da expectativa, tem muita gente que espera que ele vá amassar, arrancar o braço e provar que chegou pra ser o grande grappler da categoria mas assim, aquele negócio o Uriah Hall nunca foi finalizado no MMA, tem defesa de queda e de finalização boa né, o cara de sapato pegou as costas dele também, não conseguiu finalizar o ser de pano, neutralizou, botou pra baixo, pegou as costas, mas não finalizou, talvez não teve aquela atuação que você fala caraca, o ser de pano é o futuro campeão e aí, você vê o copo meio cheio ou meio vazio? nada, vejo, pô, vejo meio cheio, cara, vejo meio cheio tranquilamente como você mesmo já frisou aqui e eu frisei lá na transmissão o Uriah Hall, cara, dificílimo de ser finalizado, no profissional nunca foi o cara de sapato tá nas tuas costas ali, meu camarada porra, você não ser finalizado é missão que poucos caras conseguiram cumprir né aliás André, o cara de sapato já esteve nas suas costas, se eu não me recordo bem cara, já, já esteve nas minhas costas, ambos de kimono, num tatame, ambiente controlado vamos falar, né, vamos falar o português, claro, aqui, treinando, né ambos de kimono, ambos no tatame, ambos à luz de velas aí não teve um papo que o Pedder amassou o cara de sapato, André? rapaz, olha, eu não vou, eu desconheço essa história aí, cara Sarafian, não teve isso? olha, eu fiquei sabendo que, não, eu não vou entrar nessa seara não porque, porra, eu não vou botar o Pedder nessa furada não o Renato quer matar o membro que com certeza vai comprar os produtos sexto rock quer dar um Pedder quer comprar primeiro, depois você mata ele quer dar um Pedder isso, deixa ele vivo deixa ele vivo por enquanto então, galera, não pegou? não pegou, mas foi um domínio completo do André Sergipano ele tentou, mas eu percebi e entendi que ele não quis se expor muito vocês viram que uma hora ali no final do primeiro round ele saiu no braço não conseguiu pegar já tava escorregadinho o Rai é muito experiente, né, cara? você viu que o Rai já virou de frente ali, ground and pound, meu irmão meteu umas bombas ali, faltando cinco segundos da outra ele travou a nuca pro cara não subir então, eu acho que ele fez certinho ele dominou, cozinhou o galo venceu bem, fez três rounds, o que é importante nas últimas três lutas dele, ele tinha finalizado no primeiro assalto então, ele só fez três rounds na primeira luta dele na organização logo que ele entrou, o Bartosz Fabinski, se não me engano então, foi importante pra ele ter mais esse tempo de voo esse tempo de cage, colocar mais uma vitória embaixo do braço e seguir firme uma pena que a gente não passou a entrevista dele pós-luta na verdade, o UFC não gerou pra gente, pro Brasil aqui ele pediu o Derek Brunson no microfone ele vai ser o nono do ranking na terça-feira e o Derek Brunson é o quinto veterano, vindo de derrota é o perfil é, pois é, perfeito, finalizável, é um cara que em pé não dá tanto trabalho assim, acho que ele pode fazer um bom trabalho inclusive o Sergipano melhorou em pé, achei que ele tá melhor muito forte, cara, eu acho que esse garoto, cara, ele é material sim pra ser top 5 dessa categoria, acho que ele vai se embolar com a galera ali daqui a um tempo, né, ele e os outros três são quatro brasileiros que eu até brinquei na transmissão, né que são os quatro ases do Brasil, né o Poatan, o Blindado, o Sergipano e o Gregory Robocop acho que esses caras vão dar muito pano pra manga ainda é, e considera que tem o Borrachinha tá vivo ainda, né tudo bem, claro, óbvio mas o Borrachinha é de, entre aspas, de outra geração vamos botar assim o Borrachinha já tá no auge há mais tempo já disputou cinturão eu digo uma galera que tá chegando, tá subindo, né tá cada um numa vez ali, né é, a gente pode ter um top 10 ali recheado de brasileiros já em 2023 bem bacana meu querido André a luta do Drico Duplessis eu acho que é igualzinha só uma linhazinha, um comentário é igualzinha do Muniz, né o Brad Tavares é um top 15 porteiro, experiente todo mundo que tá subindo passa pelo Brad Tavares o Drico Duplessis passou passou perrengue mas passou é o parecido e o copo meio cheio aqui também ou você achou diferente? não, achei mesmo caso, né passou perrengue mas assim, todo mundo passa perrengue com o Brad Tavares, já percebeu? é muito difícil se vencer tirar esse cara pra nada a não ser os fora de série então pro Duplessis, né que segundo o próprio fala assim o sobrenome dele é Duplessis Drico Duplessis, né passou bem é mais um cara dessa nova leva aí de atletas do peso médio tá acontecendo uma renovação no peso médio, né como vem acontecendo no meio médio no médio tá acontecendo isso também, né os caras tão começando a sair, né o Ryan Hall os caras assim o Derrick Brossom o Derrick Brossom os caras já o Charbaziano entrou já tá velho já tá velho de porrada o Kanoine de repente é, o Brett Tavares, entendeu o Gaston então essa galera já tá começando a ter uma renovação aí meu querido Carrano e o futuro o Ian Gary passou pelo Gabriel Green mais uma decisão unânime segue invicto no MMA e aí, dessa vez 24 aninhos, né muito jovem dessa vez deu pra falar que é o futuro mesmo ou mais um perrengue? é, cara assim, não foi não foi a melhor atuação do universo, né mais uma vez mas vou te falar uma coisa pelo menos nessa luta a gente viu um Ian Gary mais perigoso é, eu achei assim, ele tava mostrou um pouco mais de poder de fogo comparado com outras atuações dele, eu achei essa talvez a melhor, né das últimas vezes ele passou mais susto dessa vez passou um pouco menos o Ian Gary, cara ele é jovem e tem um perfil um pouco diferente eu acho que ele acaba sendo vítima um pouco da expectativa em torno dele, né espera-se que ele vá ser o McGregor ele é um cara de perfil diferente ele tem ele joga um jogo bem mais seguro e menos ofensivo do que o McGregor ele tem um frame muito diferente ele é muito alto, né pra categoria até, falando em altura tenho até que citar aqui um momento que o André falou na transmissão como é que é André? você falou que quem que era tinha um metro e noventa ou era muito alto tem um metro e noventa e o outro lá que tinha um metro e setenta e sete que são dois centímetros a mais que o Renato ele era baixinho eu senti eu senti essa ofensa absurdo eu ia falar eu ia falar ao vivo que um tinha um kit de bengala de diferença pro outro mas eu acho que ia ser muito pesado você estaria demitido hoje, provavelmente ajusta a causa? eu acho que dá ajusta a causa mas é isso, Renato eu acho que assim é um cara que a ascensão dele ele não vai ser meteórica igual a do McGregor eu acho que o problema maior é aí é na comparação mas segue vencendo segue invicto e segue sendo um cara difícil de fazer quebrar às vezes dá pra assustar aqui e ali a impressão é que a margem pra progressão é grande e cada rodada vai ser pior essa já me pareceu melhor do que a última eu não acho que o copo seja meio vazio mesmo não é uma questão de ajuste de expectativas e na sequência André Donald Cerrone foi finalizado pelo Jim Miller Jim Miller se tornou o lutador mais vitorioso da história do UFC com 24 vitórias lembrando, né o Jim Miller tá no finalzinho da carreira o Charles tem 21 vitórias e 30 anos, né então dá pra pegar mas o Jim Miller hoje é o lutador com mais vitórias que o UFC já teve Donald Cerrone botou seu chapéu de cowboy no centro do octógono está aposentado oficialmente uma carreira brilhante, né não chegou lá foi meio que um Benavides vice-campeão custou mais mas disputou o cinturão do UFC duas vezes disputou o cinturão do WSC uma carreira trajetória brilhante e outro também André faço duas perguntas em uma aqui Rob Lawler foi brutalmente nocauteado pelo Brian Barberena que venceu na juventude na resistência maior vai fazer 41 anos e vem de 5 derrotas em 6 lutas sendo que a única vitória foi sobre o Nick Diaz também já aposentado ou pré-aposentado você acha que o Rob Lawler deveria tomar o rumo aí do Donald Cerrone? Pô cara eu acho que o abraço da cobrinha do Carrano hoje está cheio de pretendente e o Rob Lawler é um desses todo respeito acho que cada um sabe o que faz da sua vida profissional quem sou eu para aposentar o Lawler mas cara eu acho que perdeu a oportunidade já tinha tido a Jessica Ai que perdeu para a menina para a Macy Barber logo na segunda luta da noite aposentou depois o Cerrone eu acho que o Lawler também podia ter tomado essa atitude mas pelo jeito para ele não dá para aposentar ele quer seguir lutando ele deu até a luta para o Barberino ali no início mas depois a gente viu que já está um cara muito combalido e já o Cerrone foi o que ele disse o cara já fez o que tinha que fazer está com o burro na sombra estava com os dois filhos ali a família no queijo o Joe Rogan o Bruce Buffer ele disse que ele sentiu isso ele falou inclusive para Evelyn Rodrigues depois ele sentiu isso ele sentiu que aquele era o momento então eu acho que está certo várias derrotas consecutivas também e perdeu para um veterano não perdeu sendo escada para um garotão foi uma revanche eu acho que o cenário estava todo pronto ali na T-Mobile Arena na semana de luta é um cara que vai se tornar hall da fama entendeu estava lutando de forma digna ali será André até uma bola que a gente pode levantar no podcast eu acho que o hall da fama do UFC está meio assim meio banalizado porque toda hora tem hall da fama de melhor luta entendeu e assim o Donald Cerrone ainda que seja um lutador pô notório e um dos grandes ele nunca foi campeão a gente começa a botar no hall da fama o cara que não foi campeão também cara vamos arrumar uma categoria para botar o cara você pode ter certeza melhor combo sacou vamos arrumar uma categoria de melhor combo melhor rancho melhor rancho vamos pegar alguma a melhor highlight Mr. Highlight vamos pegar alguma categoria para encaixar o Donald Cerrone eu não tenho dúvida tanto que ele mesmo já falou ele falou na entrevista após luta ele está muito seguro então com certeza ele deve ter tido alguma conversa ali com ele mas banalidades a parte eu acho que ele merece ser encaixado de alguma forma porque foi um cara que fez muito pelo esporte esteve ali para lutar quando ninguém podia lutou sei lá quatro vezes cinco vezes no ano substituindo gente caindo dentro saindo na porrada eu acho que é um cara que muita gente que está lá não merece mas ele é um cara que está fora e merece merece estar ali não vou nem citar outros nomes que estão fora que mereciam também a lista é enorme mas eu acho que ele é um cara que tem possezinha alta para estar ali e perdeu para um outro imortal o Jim Miller porra está com três Highlander Highlander bicho três vitórias seguidas lutando bem de 7x7 não corta mais peso para lutar de 70 no 7x7 bateu recorde eu falei na transmissão e repito aqui para mim o Jim Miller é um dos caras que melhor mistura o jiu-jitsu no MMA não é campeão mundial da IBJJF nada disso mas no MMA é impressionante o que esse cara o jiu-jitsu primoroso desse cara jogando fazendo guarda jogando por cima passando raspando cara primoroso o jiu-jitsu já finalizou o charge do Bronx entendeu eu fiquei com pena dele só André é que ao vivo tem dessas coisas também foi meio que no momento já finalizou e já foi finalizado o charge do Bronx fala de novo isso aí é porque passou um cara aqui perto de casa montado num liquidificador pode seguir isso é bom você gosta quando o maluco passou num cortador de grama aqui no meio da rua não sei que porra é essa mas é que o que eu ia dizer é o seguinte ao vivo tem dessas coisas tem que decidir no momento eu não sei quem estava no ouvido do Joe Rogan era eu então prepara clave em crítica não é que eu entendo que a aposentadoria do Cerrone pegou os caras surpresas você vê que ele realmente não tinha comentado ninguém porque ele saiu e pô o Jim Miller tinha acabado de se tornar o atleta com o maior número de vitórias na história do UFC e aí o Joe Rogan foi entrevistar ele tô aqui com o Jim Miller não sei o que tá o maior atleta aí de repente ele vê o Cerrone tirando a lua e fala assim desculpa mas eu tenho que ir lá e pô e larga o cara plantado lá saca podia ter esperado falado com o Jim Miller tranquilamente deixar dele até o próprio Jim Miller ele foi até legal falou bastante sobre o Cerrone no próprio discurso e ele falou eu não tenho nem muito o que dizer depois do que acabou de acontecer fica difícil pra eu poder passar desse momento ou melhorar esse momento que já aconteceu mas parabéns e acabou que o discurso do Jim Miller também acabou virando sobrepresentador do Cerrone sendo que ele mesmo tinha conseguido uma marca importante acho que faltou esse mas é o que eu falei é coisa de ao vivo acontece mas ficou tudo ficando legal Pedrinho Munhoz e Sean O'Malley rapaz que empata empata coito o Verdun na transmissão do combate quebrou o protocolo entre aspas e falou falou o que o coração estava sentindo ele disse na transmissão que apesar de ser amigo do Pedro Munhoz achou migué achou que o Pedro Munhoz se quisesse continuar poderia continuar é aquele negócio eu também sou comentarista no ao vivo e eu não gosto de interpretar a dor dos outros não sei se o chute pegou não sei se a dedada pegou não sei sempre gosto de dar o benefício da dúvida e dedada tu é especialista em dedada não conheço não conheço conheça aí não é no outro olho André onde não pega sol hoje é podcast de venda carrando por favor seja polido e o Pedro Munhoz fez um vídeo hoje com o olho fechado e outro aberto mostrando que foi feia coisa e o Sean O'Malley em sequência fez uma paródia com o olho fechado outro aberto zoando o Pedro Munhoz e aí o que vocês fazem disso dá pra dizer que dava pra continuar e assim por tudo que a gente viu refaz essa luta ou segue em frente tipo o Leon Edwards e Belal Mohamed ah deu no contas um abraço perdeu a vez vamos em frente ah eu acho que refaz eu acho que refaz acho que até o próprio O'Malley talvez vai vai querer refazer essa luta porque ele percebeu que tava dando jogo pra ele ali ele tava bem eu acho que o UFC poderia refazer tranquilamente Carrano você tava boa luta pro O'Malley era o grande teste com o top 10 pelo que a gente viu e aí o O'Malley realmente é esse bicho é cara assim tava tava uma luta equilibrada ele tava indo acho que até dois juízes se eu não me engano tinham dado a vitória pro Pedrinho no primeiro round e um que acho que o Sal de Amato se eu não me engano tinha dado a vitória pro O'Malley mas assim tava dando luta então em questão de nível onde tá não tenha dúvida de que vale e esse negócio assim sobre a questão do dedo no olho etc e tal cara é assim eu acho que é muito básico até porque que as coisas são do jeito que elas são porque a alternativa é pior porque não tem como você analisar um negócio desse objetivamente ali com o tempo que tem disponível pra ficar de uma forma viável então se você falasse assim ó todo o dedo no olho para a luta você ia acabar correndo você tem que deixar dar esse tempo e analisar ali combinar situações todo o dedo no olho para a luta ia virar uma válvula de escape e o que não é na verdade você tem essa análise também o médico pode dar uma olhada etc e tal e se você simplesmente falar assim ah não todo o dedo no olho continua cara você vai correr o risco de alguém lutar com a córnea descolada entendeu assim sem com o olho não tem muito jeito é o risco que se assume né quando essa decisão de dedo no olho chute nas partes baixas ela é tomada já se sabe que você vai ter esses pontos cegos aí mas não tem como cara eu sou do seu lado acho que tem que dar o benefício da dúvida só quem tá ali que sabe é difícil né a gente pode ter opinião que a gente tiver mas no fim das contas pro texto frio da lei da regra ali o que conta é isso o atleta falar se pode continuar ou não o médico avaliar e julgar que aquilo ali tá valendo e é isso e a luta acaba exatamente bom antes da gente falar vamos lá as lutas principais aqui são Poitain Strickland né vamos falar a verdade main event main event do povo eu queria saber de Alexander Volkanovski e Max Holloway André acabou né acabou a rivalidade enterrou não tem mais espaço pra diálogo não tem mais espaço pra controvérsia Volkanovski em três lutas se mostrou no geral um lutador melhor superior eu não sei se foi o caso do Volkanovski ainda estar em ascensão não sei como e o Rollo estagnou ou se o Rollo deu uma caída mas o jogo não casa não combinou e é um monstro esse baixinho aí australiano que pô tem total condição de passar os recordes do José Aldo aí com o tempo e já falou a categoria o peso pena ficou pequeno pra ele não tem mais o que fazer quem é o desafiante número um é o Josh Emmett sacou limpou tá feito o serviço e provavelmente a próxima luta dele vai ser no peso leve e eu acho que tem que ser eu acho que o o Alexander o grande Volkanovski tem que seguir conquistando territórios guerreando e ampliando o seu império fazendo uma alusão ao seu ao seu chará macedônio cara eu acho que resumo assim acho que nem dá pra gente ficar esticando muito corda aqui história que o Rollo acabou tirou a limpo mostrou que é o melhor eu acho que tem que subir de categoria assim pra enfrentar o campeão da divisão de cima até porque onde ele tá cara acho que é a melhor coisa que ele faz porque ele vai falar assim galera da meia meia saiu na porrada aí Josh Emmett vai sair na porrada aí com o Arnold Allen toporia sai na porrada com os caras aí com o Evlo Ev da vida vão crescendo vão ver quem chega aí pra querer disputar o cinturão quando tiver um contender eu desço e coloco o cinturão em jogo eu acho que é isso que ele tem que fazer mesmo uma curiosidade que quando ele pediu o Charles Oliveira de forma muito educada inclusive você viu que a TV americana no caso o UFC não deu take no Charles não mostraram o Charles essa aí não tava casada que nem a do Porta com o Adesanya é porque a gente esquece mas o Charles não tem o cinturão ele é o campeão moral mas ele não tem o cinturão então o UFC não pode dar essa colher de chá e mostrar o Charles se eles quiserem fazer uma rachévia tem essa também aliás tem uma outra curiosidade André você sabia que o Alexander Volkanowski é 25-1 no MMA 25 vitórias e uma derrota você sabia que ele nunca perdeu no peso pena a derrota dele foi com 77 quilotes eu sei eu sei sim foi a primeira luta dele foi a primeira da vida bizarro bizarro e vou te falar cara ele não perdeu muito round não acho que ele perdeu muito round acho que a luta obviamente a luta que ele mais perdeu round foi contra o Rollo na revanche ele virou o ferrolho o que faz contra esse cara a trocação arma branca vamos tentar vamos tentar lembrar o Max Holloway é o lutador com o maior número de golpes aterrissados na história do UFC ok é o único lutador que passou de 3 mil golpes aterrissados ele venceu o Holloway no volume tá então em pé complicado como é que você queda pô rachas como Chad Mendes tiveram dificuldades com ele ele queda muito bem não cansa ele é igual o Ariete do He-Man pois é não cansa é rápido sei lá cara ele é muito difícil de ser batido não tem muito buraco no jogo dele muito forte né pô o que ele fez com o zumbi coreano é sacanagem né ele tirou o zumbi pô foi um massacre o zumbi coreano nunca tinha sido massacrado Brian Ortega todo o José Aldo todo mundo ficou pelo caminho eu vou te falar esse moleque com 70 quilos o nego tá enrolado com ele opa opa aqui né ele tem maior alcance né apesar dele ser baixo os braços dele são o que faltou de braço no rolo e sobrou pra ele né e vou falar o cara tem um 86 cara um 86 de envergadura bicho vou falar ó tá eu vou fazer uma resenha sobre Volcanovs que Charles a possibilidade esse negócio de que ah porra molezinha pro Charles já venceu mamão com açúcar porra sei não Renato mas só um detalhe sobre esse encaixe como bateu o Volcano assim é aquele negócio né é difícil da gente eu sempre digo isso quando o cara é muito dominante toda derrota vai ser surpreendente porque ele vai ficando um cara tão completo que você não consegue imaginar como é que ele vai perder agora o Holloway pra mim ele tem o pior encaixe assim ele fez eu acho que ele fez muito naquela segunda luta aquela segunda luta ela foi o ponto fora da curva porque o jogo do Holloway de volume o Holloway não é um cara famoso por ter mão pesada e o Volcanovs que é um cara muito durável então se você não der nele um pancadão e ele não ficar dá pra finalizar por exemplo dá mas ele tem que tá grog sabe ele tem que tá ele tem que tá na merda é porque o Ortega tentou pegar duas vezes no triângulo e ele ficou roxo e não bateu né então assim cara eu acho que o jeito pra poder passar alguém conseguir passar do Volcano vai ser assim você lembrou qual foi a vez que o Sampierre ficou mais enrolado recentemente Carlos Condit Carlos Condit e Johnny Hendricks que deram nele um pancadão e ele ficou meio zoado e aí foi sabe é alguma coisa assim cara se não rolar um negócio desse jeito é difícil e o Holloway assim estilisticamente claro que pode acontecer né cara sempre tem aquela mão que entra e tal mas ele fica prejudicado por conta disso então assim acho que vai ter que ser outra pessoa e é isso é o cara que vai ser batido no encaixe de estilo não vai ser ah o cara chegou ali e me destronou não é até o Evolohev se pensar né pô ele será que ele consegue botar pra baixo o Volcanovic por 25 minutos um cara forte desse cara peso médio difícil né não vai eu acho que no no peso pena ninguém ganha dele ninguém ninguém pode ir até o top até o 15 ali ninguém vai ganhar do Volcanovic cara no 70 quilos como os caras são mais fortes maiores tem essa chance aí do que o Carrano falou não vai a galera não vai ter vida fácil não Charles Makashevi Justin Goet a galera não vai ter vida fácil mas a chance dele perder é muito maior do que do peso pena mas quem acha que ele vai subir de peso vai ser tirado pra nada pelos tubarões da 70 quilos pô pode botar as barbas de molho porque o bicho é sinistro e digo mais é macho hein talvez pô imagina Volcanovic Benio Dariush não sei se ele peida não eu acho que ele vai pra dentro só que assim no lugar dele eu não faria sacanagem né número 2 peso por peso pegando o quarto do ranking eu acho que ele tem que esperar a definição da luta do campeonato do cinturão que seja Charles e Mahashev e aí subir pra pegar o vencedor acho que ele podia bem tirar umas férias agora dar uma relaxada curtir o cinturão entendeu relaxar um pouquinho ficar de camarote primeira fila aí quando casarem essa luta pelo cinturão dos leves né e daí sim subir e desafiar e ó é não eu vou não vou furar o meu vídeo com o Charles mas tem um perigo aí pro Charles grande porque o Volcanoj que ele passa assim ó tô aqui né o Charles não é campeão não sei como é que tá a negociação enfim não vou furar meu vídeo não mas quero falar aqui a gente pode tratar junto né Israel Adesanya versus Jared Canoni Alex Pereira versus Sean Strickland porque o balé que aconteceu o André começou o podcast falando sobre isso né é a sincronia desses resultados e das carreiras é uma coisa assim absurda absolutamente inédita o Charles Sonnen perfeita né uma narrativa perfeita perfeito o Sonnen fez um vídeo esse fim de semana dizendo que ele não lembra de dois kickboxers de elite do mais alto nível se enfrentando por um cinturão do UFC porque assim se você parar pra pensar Rastler disputando cinturão pô a gente tem aqui sei lá 100 casos caras do jiu-jitsu disputando cinturão tem em caso agora kickboxers de elite do mais alto nível disputando cinturão do UFC cara pode tentar puxar pela memória mas eu talvez seja uma coisa inédita e assim são dois caras que já se enfrentaram duas vezes tem todo um histórico e o que ganhou o que levou a melhor no kickboxing é o desafiante o outro é um campeão extremamente dominante já é o segundo maior peso médio da história do MMA tem todos os ingredientes eles não se gostam o Adesanya fez uma luta monótona o Poiton roubou a cena com um nocaute brutal é o encaixe perfeito não sei se vai vender um milhão de pacotes para Iperville mas do ponto de vista técnico e narrativo não fica melhor que isso André não cara não fica para ter ficado melhor ele o Alex tinha que ter visto o teu vídeo falando Adesanya Daddy's here larga o microfone deixa o Joe Rogan no vácuo vai embora não é dele tipo Adesanya I'm coming imagina se ele mete isso Adesanya I'm coming com aquele olho de psicopata dele vai embora deixa o nego no vácuo se ele fizesse isso cara nossa ele já está sendo falado hoje assim mais ainda do que ele está sendo falado né mas assim mostrou que é um homem de aço o bicho é sinistro é um destruidor né não vou ficar chovendo no molhado aqui só quero dar um detalhe do Poatan que eu assisti vídeo de treinamento dele no canal do MMA hoje lá na academia do Glover cara eu fiquei de bobeira com o treino do cara treino de grade forte difícil de ser derrubado pelo Caio Monstro pelo Elton Turma treinando boxe com seleção brasileira o acho que é Fratelli Júnior alguma coisa assim moleque seleção brasileira seleção brasileira dos Estados Unidos moleque seleção americana de boxe ele saia na porrada três minutos ia para a grade três minutos voltava três minutos ficou nessa cara durante vinte e tantos minutos impressionante a resistência e como ele está bem de grade de defesa de queda caiu levantou ele não está treinando para ser o as do Nogui o as do submission para pegar a galera no triângulo no armiloto da guarda ele está treinando para não ser derrubado e caso seja derrubado de levantar bicho Chuck Liddell ele vem da escola do Chuck Liddell que foi o mentor do Glover no MMA John Heckman exatamente inclusive na academia do Glover lá em Connecticut tem o Karate Kenpo é uma das artes que oferece aula lá que é a arte do Chuck Liddell para quem não sabe então para o Portão eu queria colocar isso para quem acha que ele está cru de chão de cair e levantar o bicho está treinando muito eu fiquei impressionado com os treinos a qualidade nos treinos e para colocar aqui uma pitada nessa história do Adesanya um comentário rápido sobre a performance dele ontem eu achei no primeiro round que o Kanoni estava se movimentando bem apesar de ter perdido eu achei a movimentação do Kanoni muito boa saindo movimentando dando um trabalhinho para o Adesanya eu falei cara que coisa estranha só que o Adesanya é um gênio no segundo round ele já leu a movimentação do Kanoni e dali para frente ele dominou só que me passa uma sensação sabe aquele cara genial que se forma no MIT ou em Harvard em vez de ir para o Vale do Silício pirar no Vale do Silício lá com grandes invenções se tornar um CEO de uma grande empresa do Vale do Silício o cara resolve ir para uma repartição pública ficar carimbando envelope ele me passou essa sensação como foi na luta contra o Romero um cara que é um fora de série um gênio que está de vez em quando se apresenta uma burocrática ele é gênio a impressão que eu tenho é que o Adesanya ele está primeiro quando falavam isso o José Aldo o José Aldo não é mais tão agressivo não sei o que cara o nível de competição é maior está todo mundo estudando sabe os seus golpes e tal é difícil você manter uma coisa é ser prego outra é ser martelo pois é agora o Adesanya eu acho que ele está ele está virando um lutador cada vez mais conservador ou se estabelecendo como lutador conservador porque ele é aquele cara o que importa é a manutenção do cinturão e ao invés e aí a gente tem a desconexão da porção entretenimento que na verdade o público está ali para ser entretido ele não está ali para ver tipo assim quando você chega num ponto Floyd Mayweather que a grande narrativa é será que ele vai perder e não importa a qualidade da luta tipo você é torcedor do Flamengo você não importa que o Flamengo jogue mal se fizer um gol cagado tá bom você sai feliz do estádio o Adesanya não chegou nesse ponto ainda da gente será que ele vai perder agora será que ele não vai perder e ele acabou virando um neutralizador de nível mundial um gênio da neutralização um gênio de desligar o jogo do adversário mas não necessariamente isso entretém deixa o público excitado esse tipo de coisa e aí claro fazem a ponte natural com Anderson Silva que era o showman era o homem entretenimento era adrenalina na veia então o público no geral já está de saco cheio do Adesanya porque rodada após rodada ele só neutralizando e desarmando a bomba só que aquele negócio isso não quer dizer que ele não é extremamente técnico e que ele não é genial só que o que você está vendo é mais uma partida de golfe do que uma uma corrida de Fórmula 1 em relação a adrenalina esse é o ponto mas assim né é que ele tem o mérito do Canonier nessa jogada também tem sim muito perigoso ele não pôde se expor mas é aquele negócio como diria o Tio Sonnen né o Carrano beats me if you can né vença-me se for possível eu digo mérito nesse ponto e o demérito também né tem os dois lados porque o Canonier também apesar dele o estilo o risco que ele apresenta com o golpe singular poder forçar o Adesanya a agir desse jeito tem o demérito do Canonier também de beleza eu sou perigoso vou deixar ele ficar se escondendo ali no casco mas também não vou fazer nada é cara uma das atuações assim mais é ele o Adesanya ser conservador e buscar uma uma segurança eu entendo porque ele é o campeão agora o cara que tem que literalmente ir lá e conquistar algo que não tem aí se você não arrisca nessa situação você não vai arriscar nunca é mas aí o cara o cara quando é frustrado ali Carrano é uma situação muito delicada o cara frustrado 5 minutos 10 minutos chega na metade do terceiro o cara tá falando assim meu irmão eu vou sobreviver eu vou tentar não ser nocauteado aqui porque eu já vi que ele não é claro que tem essa situação mas assim ele tem eu digo não dá pra colocar tudo na conta do Adesanya e aí acho que também isso acaba dando um reforço também no quão difícil você vê que em termos de personalidade no dia a dia o Adesanya talvez tenha uma personalidade até mais expansiva do que a do Anderson o Anderson já é um cara que tem uma personalidade não sei o que aquela coisa toda mas o Adesanya talvez até mais mas pra manter e pra bancar isso dentro do octógrafo que o Anderson fazia não é fácil você vê que um cara igual o Adesanya muda eu acho que não dá pra comparar não cara não vamos comparar legado nem vamos atravessar esse assunto aqui porque não vale a pena mas eu acho que não dá pra comparar o Anderson Silva com o Adesanya assim de longe o Anderson que ele fazia ninguém fez é e o Adesanya é outro nunca perdeu no peso médio ele e o Volcanovi são companheiros de treino são de verdade eles são 48-0 em suas categorias é peso pena e peso médio as únicas derrotas foram em divisões acima e uma pequena uma pequena academia da Nova Zelândia e pode fazer o terceiro campeão que é o Caicara France contra o Brandon Moreno o trabalho dos caras lá é absurdo e eu queria perguntar Lucas Carrano só pra gente não passar batido grande estratégia do Sean Strickland ou Carrano? pô então eu não quero eu não vou tirar é que ele era o meu abraço da cobrinha mas eu não vou eu vou falar ele não é o prêmio Alexander Volkanovski de Game Plan? cara ele ia receber tudo eu ia receber eu citei no post do Instagram numa declaração dele eu vi o Sean Strickland falando sobre isso na semana passada eu tinha comentado aqui no podcast eu falei cara tô achando que esse maluco vai ser maluco mesmo e obviamente assim não tem um pingo de embasamento foi um chute e que deu certo mas cara eu vendo ele falar e tem um vídeo você consegue ver ele falando eu senti na pele eu arrepiei o efeito Dunning-Kruger que é um estudo que saiu em 99 de dois psicólogos o Dunning e o Kruger que era um aluno dele que ele é baseado num caso que assim explica bem em 95 teve um assalto dois assaltos à banca em Pittsburgh ah do limão do suco de limão o cara passou suco de limão na cara olhou pra câmera riu deu tchau e aí ele foi preso minutos depois e a polícia falou que é isso cara e ele falou assim bicho ele foi preso falando mas eu passei limão na cara ele usava limão pra fazer tinta invisível e ele achou que se ele passasse limão na cara ele ia ficar invisível pras câmeras e aí fizeram um monte de coisa o cara não era maluco fizeram os estudos ele não tinha problema psicológico não tinha nada ele só estava incrivelmente equivocado na sua percepção ele só era idiota basicamente é isso o Strickland acreditou né que pudesse e aí os caras desenvolveram existe um estudo hoje uma curva e tal que calcula a correlação entre confiança e conhecimento ela não é diretamente proporcional se você sabe pouco de um assunto você tende a superestimar sua própria habilidade porque você não sabe o suficiente nem pra avaliar o tanto que você sabe e o Strickland pra mim foi isso cara você viu ele falando ele falou assim durante a luta eu olhei e falei assim cara isso aqui vai ser fácil eu vou bater nesse cara durante 3 rounds meu irmão que mundo tipo assim não é a questão de falar assim ali no momento talvez a única coisa que ele usou foi aqueles 60 segundos que eles estavam ali dentro ele ignorou o fato tipo assim todo o histórico o pregresso o que o o Boatran já tinha feito ele viu o vídeo ele estuda quer dizer eu imagino né que ele tenha estudado mano esse cara é piroquinha da cabeça ele não tem em resumo do que você falou muitas vezes o cara é idiota é tão idiota que ele se acha muito foda no negócio que ele é mediano cara isso assim eu fiquei eu fiquei vendo isso eu fiquei assim absurdado eu falei cara não tem a menor porque igual eu falei eu brinquei muito sobre isso eu falei mas a gente não acredita de verdade a gente tem um pouquinho mais de parcimônio ele fala não pô vai chegar na hora lá o cara não vai fazer isso e ele vai e faz e ainda e assim aí também méritos dele ser e mais uma vez talvez seja fruto dessa vou falar ignorância mas assim ele vem e expõe isso em público também né se ele tivesse um pouquinho mais de nosso só prova o ponto é só prova o ponto o nível de de otício complicadaço complicadaço agora o Renato você falou do desvendador de estilos lá né que é o Adesane eu quero ver ele conseguir desvendar o o Poatran né cara porque é um jogo ruim pra ele né vamos ver a resenha de hoje vai ser exatamente sobre casamento de estilos né de Israel Adesane versus Alex Poatran a atuação do Poatran foi tão boa acho que quase tão boa quanto a venda de produtos do sexto round hoje à noite às 9h15 né no sextorround.com.br sim virei Milton Neves você tá ficando bom nisso aí você vende a tua resenha com um gancho pra vender os seus produtos cara estelionato sim sim precisamos vender pelo amor de Deus então hoje 9h15 da noite o carrinho estará aberto vai ter um vídeo explicando tudo sobre a venda e o vídeo vai ser lançado junto com a resenha sobre Israel Adesane versus Alex Poatran então você vê um vídeo vê o outro e pelo amor de Deus compre também né eu descobri que eu usava no início da minha carreira acho que meio por cento da minha mente e hoje eu tô acho que nos 10 ainda tem mais uma 90% pra crescer meu querido Carrano um grande abraço pra você tá brabo tá puxada essa venda temos dormido muito pouco nos últimos dias mas parece que tá tudo em riba né e também por favor deixe o seu abraço da cobrinha pois é Renato meu abraço da cobrinha originalmente tava planejado pra ir pro Sean Strickland mas a gente acabou que falou bastante dele antes aqui da vinheta então deixa eu mandar um abraço da cobrinha meio serviço de futurologia aqui ó antes um disclaimer esse abraço da cobrinha não é pra você que não pode comprar tá se você não pode se você tem outras prioridades tá apertado não tem problema a gente entende perfeitamente mas se você tem condições se você poupou pra esse momento como a gente sugeriu e se você poderia adquirir os produtos do sexto round que vão abrir nessa oportunidade única e não o fez aí meu amigo abraço da cobrinha abraço da cobrinha pra você não tem jeito estamos de olho tá felizmente a gente vai ser obrigado a te abraçar cobrinhamente não vai ter jeito e aí fica então esse abraço da cobrinha pra quem não fizer não aproveitar a partir de 9h15 da noite hoje carrinho do round aberto ou até durarem os estoques então fica ligado também pode ser que acabe hoje pode ser que o negócio evapore inclusive quero que acabe hoje porque amanhã eu já quero voltar a dormir e meu querido André um grande abraço a você também não vai receber nada da nossa venda no sexto round mas eu tenho certeza que você está torcendo muito por nós em espírito e o que prevalece é amizade André um grande abraço e também quero saber se temos os abraços do Pachequinho e do membro claro né não podia não poderia passar batido tanto tempo aqui ocupado pra caramba trabalhando pra caramba sem poder vir resenhar com os amigos aqui bom o abraço do Pachequinho essa semana vai pra dupla de asas o as de ouro o as de espadas o dupla que arrasou nesse fim de semana não vou nem continuar aqui nos comentários acho que vocês já sabem o que os caras fizeram né nesse sabadão e um abraço pra audiência um abraço pro membro vai pro João Manuel Maia que tá sempre curtindo a gente aqui o cara olha a descrição do cara o cara é publicitário o cara é paisagista o cara é cervejeiro e um cara que gosta de viver tem um trevinho de quatro folhas aqui um cara estiloso então pô o João Manuel Maia tá sempre na audiência um abraço pra você João e claro né um abraço pra essa galera boa de luta pô sempre bom demais tá resenhando com vocês aqui e sabadão tem UFC Rafael Fiziev Rafael dos Anjos um cara de maneiro um cara de bacana a gente vai tá junto e na segunda-feira resenhando sobre muitas coisas do MMA mundial beijo pra você Renatão valeu Carranin tô de folga mas vou assistir só pra sua causa viu André igual do Renato não trabalho não não vou fazer mas vou assistir pra sua causa esse evento tá de folga tá de folga cacete eu vou trabalhar você estará trabalhando sim um grande abraço a todos comprem os produtos 6 round 9h15 da noite beijinho e até semana que vem se comprarem tudo porque senão nem volto mais tchau it's all over e aí Obrigado.